Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra e só começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve, compartilhe e fique à vontade com seus amigos no nosso canal É isso mesmo e o cover de hoje é a música Cá no Fim do Mundo Cá no Fim do Mundo tem sorumbo, caço mais escoras na parede, tiro mais de lado a lado o fundo, que essa gauchada vem com você Cá no Fim do Mundo tem sorumbo, caço mais escoras na parede, tiro mais de lado a lado o fundo, que essa gauchada vem com você E o gaiteiro é o de cimé, dele se encarnar gritar e dó, toca acompanhado de mulher, o bujo largado e da dó Cá no Fim do Mundo tem sorumbo, caço mais escoras na parede, tiro mais de lado a lado o fundo, que essa gauchada vem com você Cá no Fim do Mundo tem sorumbo, caço mais escoras na parede, tiro mais de lado a lado o fundo, que essa gauchada vem com você Fiz quantas alinhas lá no mato Que da outra vez já me faltou Vamos por ir lá sem desacato Cuidado com o retrato do meu rô Já aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos